Olá pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo com a semaninha, muito chique. Hoje é quinta-feira, né? E eu tenho aqui pra vocês uma batedeira, tem uma jarrinha aqui do lado, tá? Bolinhos com prato, uma tigela com um galho de cerejas, tá? Então é um projeto bem completo, acho muito legal, batedeira. Eu creio que eu nunca pintei pra vocês, então vai ser um projeto bem diferente. Eu separei duas cores aqui, clareador e o verde country. Pincel pituar. Nós vamos começar pelos cantinhos aqui, ó. Deixa eu começar por aqui. Movimento circular, sempre começamos pelo fundo, nunca se esqueçam disso, tá? Aí vem com movimento circular e espalha o clareador por partes. Não adianta a gente querer passar em volta de todo o projeto, porque vai secar. Então a gente tem que ir assim devagar. Faz uma parte, depois a gente faz outra parte, tá? O verde country, gente, é uma cor assim até forte pro fundo, mas como eu vou usar sobre o verde country, esse extenso, eu pretendo colocar o verde bebê ou verde glacial pra decorar a parede, o fundo. Então ele vai ser uma cor mais clara, por isso que eu estou escolhendo uma cor mais escura pro fundo. O verde country ou verde da sua preferência aí, como você preferir, tá? Aqui é apenas uma sugestão de cores. Então, passou no cantinho, tira o excesso no paninho e vamos esfumaçar. Ó, fica mesmo meio escurinho, mas de propósito, porque vem o extenso por cima, tá? Ó, aqui tá tudo úmido com clareador, então a gente consegue espalhar. Eu sempre começo do lado esquerdo, depois eu vou puxando pro lado, pro centro e lado direito, né? Ó, e ainda assim ajuda com o clareador pra espalhar bem, a tinta não ficar parada. E vamos seguindo, gente. É tudo em volta, inclusive o piso aqui, ó, também eu vou fazer verde country, tá? Ó, até aqui embaixo também. Então, além de fazer aqui em volta, nós vamos fazer o piso também, tá bom? Então, vamos lá, gente? Vocês entenderam direitinho como que é pra fazer? Entenderam? Vai aos poucos, umedecendo, com clareador, esfumaçando. Mais ou menos, essa, dois dedos daqui aqui, em volta, né? Dois centímetros, mais ou menos, em volta, tudo, tudo aqui, gente, tem que fazer, tá? Então, vamos lá? Pronto, gente, tudo esfumaçado, tá vendo? Com clareador. E agora, com esse estêncil aqui, de florzinhas, e o azul ardósia, nós vamos esfumaçar. Eu creio que essa cor combina. Eu fiz até um teste aqui no cantinho, né? E aí, você coloca o estêncil e esfumaça. E vamos puxando o estêncil pra toda essa parte, essa extensão do fundo. O que vocês acham dessa cor, gente? Azul ardósia. Diferente, né? Mas aí, você pode colocar o seu gosto. Esse estêncil aqui. Decora do gosto que vocês tiverem aí. Porque tudo que eu fizer aqui, eu vou pintar também no barrado. Que temos barradinhos também aqui, né? Então, acabou a tinta, pega mais, tira o excesso no paninho. E vamos esfumaçando. Até aqui onde tá a fita crepe. Eu coloquei a fita crepe pra definir já o espaço do barrado. Pronto. Terminou esse pedacinho. Levanta o estêncil. Puxa pra cima. E encaixa. Deixa eu pegar um encaixe certinho aqui, gente. Aí. E novamente, se quiser colocar a fita crepe. Pra você não ter problema aí de se mover o estêncil. Aí, novamente, nós vamos aqui fazer esse esfumaçado, olha. Então, nós vamos assim até lá em cima. Em volta de todo o projeto. Tá? Não é demorado. É bem gostoso de fazer, tá, gente? Cuidado pra não passar por cima da batedeira aqui do desenho, né? Aqui vocês estão entendendo, né? Não tá difícil. É só ir com cuidado. É só ir com cuidado. Segurando bem o estêncil. E pra ele não se mover. E dá tudo certinho. E dá tudo certinho. Terminou aqui em cima? Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo, encaixa novamente aqui o estêncil. Olha, nos quadradinhos certinho. Pra gente seguir novamente até aqui. E assim por diante até o final. Tá bom? Pronto, gente. Pronto, gente. Ficou assim. Todo florido. Legal, né? Eu acho diferente. Tudo que é diferente me atrai. E agora nós vamos pra batedeira. Essa parte da batedeira aqui. Com branco e sombra de cinza lunar. Então, vamos começar aqui em cima. Eu tô com o pincel número 6. Cortado e lixado, né? Ela é toda branca. A minha batedeira também é assim. Ela é toda branquinha. Só que na pintura, pra gente não deixar tudo branco, branco, branco. Temos que dar uns toques de sombras, né? Pra não ficar uma pintura plana. Então, por isso que eu peguei o cinza lunar. Então, tudo aqui, ó. Nós vamos passar branco. Aqui é o botão de ligar, né? Depois a gente passa preto. Tudo branquinho, né? Mas dá pra perceber aqui por trás as listras e separações que nós vamos fazer com cinza lunar. Então, vamos lá. Olha, aqui tem uma separação cinza. Pode ser cinza. Cinza lunar, tanto faz. Aqui também. Vai com o mesmo pincel número 6, tá? Todos esses detalhes com cinza lunar, tá? Porque ela é toda branca mesmo. Aqui. 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 Vem até aqui, ó. Então, uma esfumaçadinha pra ficar um pouquinho mais escurinho aqui, ó. Que é aquele aro que a gente coloca em volta da batedeira, onde nós colocamos farinha, né? Os ovos, enfim. Por essa entrada aqui. E vamos descendo. Aqui já é aquela... A bacia, né? A tigela da batedeira. A tigela da batedeira. com a tigela. Vamos lá. Uma suave sombra aqui com cinza lunar. Tem aqui o pegador, né, da alça, da tigela também. Um pouquinho de cinza. Aqui por trás, também um pouquinho de cinza. Um pouquinho de branco pra misturar as duas cores. Movimento circular. Aí você pode ir arrumando. Onde você vê que ficou meio apagadinho, você vem com branco, realça mais. Um pouquinho mais. E com o zerinho, podemos, com o pincel zerinho, esse aqui, bem fininho, podemos contornar aqui com cinza lunar. Assim define melhor os traços da batedeira, né? Aqui os botões. Opa! Um preto. Um preto. Eu vou contornar aqui a batedeira, gente, tudo com cinza lunar. Já mostro pra vocês. Tudo contornado aqui com cinza lunar, né? E agora nós vamos pra essa jarrinha aqui. Parece um bulezinho, mas não é uma jarrinha. Então, eu separei azul turquesa, azul marinho e branco. Então, vamos lá. Aqui, essa parte de trás, abertura da jarra. Vamos com azul marinho. Pra dar profundidade. E completa com azul turquesa em cima. Certo? Matiza aqui as duas cores, porque tem que ficar mais escurinho aqui atrás. E vamos descendo. Faz o turquesa. Preencher tudo aqui, ó. Preencher tudo aqui, ó. E aí? Vamos lá. Tanto aqui, essa jarrinha vai ser essa cor, como nesse prato aqui, ó, também, pra combinar, fazer o joguinho, né? Fundo pronto, tá? E agora, nós vamos iluminar aqui com branco. Vem no cantinho, esfumaça pra não deixar parada a tinta. 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 Aqui também, ó, vamos iluminar. Só no cantinho do pincel. Vem aqui por dentro e acerta, ó. Deixar redondinho. A alça também, vamos iluminar. E o prato aqui, já passamos aqui azul marinho. E um pouquinho do turquesa aqui nas bordas. Então, com branco, vamos iluminar. Aí, na sequência, vamos pintar os bolinhos aqui. Vou separar as tintas. Só uma luzinha, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá pros bolinhos. Separei aqui, então, branco, cena natural, amarelo bebê e púrpura. O bolinho em si vai ser amarelo bebê com as manchinhas com cena natural. Então, aqui nós vamos preencher essa parte de cima aqui também. Aqui. Tô marcando porque fica mais fácil, tá? E aqui embaixo. Porque aqui é o recheio, tá? Então, é só preencher aqui, pincel número 6. Então, vamos lá atrás. Tá? Então, eu vou preencher toda essa partezinha aqui. E a gente já volta com cena natural pra dar o acabamento. Pronto, tudo amarelinho. Agora, com cena natural, nós vamos fazer umas sombras, umas manchinhas, que ele tá douradinho, né? Vou dar umas batidinhas assim, ó, e vai manchando ele. E o último, mesma coisa, vem devagarzinho, com cena natural, dá umas manchinhas, ó, que ele tá queimadinho, né, do forno. Um pouquinho embaixo. Sujeirinha do pincel só, com cena natural. O branco. Pra iluminar. Aqui também, ó. Um pouquinho de branco, aqui, no creme. Um pouquinho. Ainda. 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 É isso aí. Agora nós vamos lavar o pincel. Vou usar um pouquinho também aqui. E lavar o pincel e pintar com púrpura esses espaços aí que é o recheio, né? Então, vamos lá. Limpou o pincel e com púrpura vamos fazer aqui o recheio. Tá? Limpou o pincel e com pincel. Depois podemos pôr um pouquinho de vinho aqui pra dar mais profundidade, né? E aí Aguarda um pouquinho a secagem. Aí você vem com o vinho, só uns toquezinhos. Agora tá muito úmido, não tá pegando direito, tá? Mas tem que esperar secar e depois manchar com o vinho. Eu vou arrumar aqui com branco. Deixa eu lavar o pincel. Aqui, ó, deixar certinho. Tudo é questão de cuidado, né? A gente tem que fazer as coisas com carinho. Aí, pronto. Já deixei lisinho. Então, eu vou aguardar a secagem e colocar um pouquinho só de vinho nesse recheio. E pode contornar os bolinhos com cena natural. Eu acho que vai ficar bom, vai destacar melhor, tá? E nunca considere um trabalho 100% pronto, porque a gente vai olhando aqui e vai observando que falta um pouco de luz. Então, tem que ir mexendo. Então, tem que ir mexendo pra ficar bonitinho. Agora nós vamos pintar aqui a tigela com as mesmas cores que nós utilizamos aqui no prato, nesse jarrinho, né? Então, é azul marinho, azul, turquesa e branco. Então, vamos começar. Pincel número 6. Aqui dentro, mais escuro. Nós vamos preencher toda a tigela de cerejas com azul turquesa. Vamos sombrear com azul marinho e iluminar com branco, tá? Ó, vem aqui, tudo nessa parte interna. Aqui, mais claro. Já misturo um pouquinho de branco no pincel que já tava sujinho, né? Do turquesa. Aí, a gente vai ter um tom mais clarinho. Pra fazer essa borda aqui, ó. Toda essa borda. É fundo ainda, tá, gente? Então, alguma falha que ficar aqui no preenchimento, já já eu volto arrumando. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Só fundo, tá? E aqui, a parte da tigela. Nós vamos de azul turquesa com sombra de azul marinho. Então, o azul marinho, ele entra aqui, ó. Nessa borda aqui, embaixo da borda da tigela, ó. Fica, dá mais profundidade, né? Vai por trás das cerejas, arrumando, ó. Ó, redondinho. Respeita o desenho. Então, eu tô indo com o turquesa e o azul marinho ao mesmo tempo, tá? Então, eu tô indo com o turquesa. E vamos fechar toda essa parte de trás aqui, ó. Aqui tem uma folha. Quase eu passei por cima dela. Coitadinha da folha. Então, aqui tudo atrás, gente, pode preencher, tá? Deixando só as cerejas e folhas sem pintar. Agora, nós vamos pintar as folhas. Então, eu separei aqui verde pistache, verde oliva, verde pântano e branco. Então, pra base, pro fundo, nós vamos passar verde oliva em todas as folhas, tá, gente? Olha, aqui tem folha aqui pra cima. É só preencher o fundo. Depois, nós vamos fazer o acabamento, tá? Então, vamos lá? Só preenchimento, gente. Assim, olha. Vem com o pincel número 6. Vai pegando a tinta e preenchendo. Pronto, ó. É isso aí que eu quero que vocês façam em todas as folhinhas que eu marquei. Vamos lá? Pronto. Tudo preenchido com verde oliva. Eu dei duas de mãos, gente, porque o verde oliva, ele não tem uma boa cobertura, tá? Fica meio que transparente, tá vendo? Mas aqui vai cobrir. Com verde pântano, nós vamos sombrear só de um lado da folhinha. Das folhas, né? São diversas. Vamos sombrear de um lado. Se você quiser, você pode sombrear todas de um lado só, tá? Já ganha tempo. E do outro lado, as luzes de dentro pra fora. Ó, vem aqui. Duas pinceladinhas. Duas a três pinceladas é suficiente. Duas a três pinceladas é suficiente. De dentro pra fora. Tá? Aí vem com o verde pistache. Iluminando de fora pra dentro. Pega só no cantinho do pincel, ó. Aperta a mão e solta. Pincel número seis. E do outro lado também. Aqui ela está por baixo. Ó, novamente, vem aqui. Puxa o verde pistache de fora pra dentro. Faz uma dobrinha, ó. Aperta a mão e solta. Aí você tem uma folhinha dobrada. Eu vou fazer todas da mesma forma, tá? Com essas mesmas cores, gente. Limpa o pincel e faz a nervura. Dentro da folha. Só com o cantinho do pincel. Tá bom? Então, vamos lá fazer todas da mesma forma. De um lado, verde pântano. Do outro lado, branco. Depois de fora pra dentro, verde pistache. Pronto, gente. Todas feitas. Tá? E agora nós vamos preencher as cerejas. Vermelho escarlate, pincel número seis. É só preencher cada bolinha, cada cereja com vermelho escarlate. Mais nada. Por enquanto é isso. Depois nós vamos trabalhar as sombras, as luzes, tá? Mas é só preencher. Todas elas. Tem bastante cerejinha aqui, ó. Quantas? Né? Então, vamos lá preencher todas as cerejas? Aqui é um... São diversas que estão juntinhas. Pode cobrir tudo. Pronto, gente. Agora nós vamos começar a fazer os acabamentos. Com vinho, pincel número quatro. Nós vamos escurecer de um lado. Com vinho. E aí, já faz aquela marquinha do miolo dela. Então, nós vamos fazer isso em todas, gente. Só de um lado. Escurecendo só de um ladinho. Com vinho. E essas aqui que estão por baixo, uma por baixo da outra. Aí, na parte que ela está por baixo, pode escurecer. E vai indo, ó, aqui por baixo também. E dá uma esfumaçadinha pra tinta não ficar parada. Ó, novamente aqui. Aqui tem o miolinho. Vamos colocar. E já sombrear na lateral. E agora com vermelho fluorescente, gente. É aquele da tampinha preta, tá? É um vermelho bem vivo. Se você não tiver aí, é uma pena. Mas se você não tiver, usa o vermelho vivo, tá? Mas o fluorescente, ele dá um toque especial pras luzes, ó. Sobre o vermelho. Então, aí você vem aqui. Só de um lado. Porque o outro lado, nós já passamos o vinho, né? Então, agora a gente vem aqui só de um ladinho. E ilumina. Dá uma esfumaçadinha. Ó, fica bem, bem vermelhinha mesmo. É lindo esse vermelho fluorescente, gente. Eu gosto demais. Já falei pra vocês, né? Que eu uso bastante pra cortar rosas vermelhas. Fica muito show. E aí, fica fácil. Porque já está com a sombra. As cerejas já estão com a sombra. Então, só vem aqui em volta e passa o vermelho fluorescente, tá? Olha como que ela fica bonitinha. E aqui, quando tem esse miolinho, aí você faz em volta também, ó. Tá bom? E por fim, depois que eu terminar aquelas lá. E aí, com o branco, nós vamos fazer que nem fazemos, que nem nós fazemos a uva. Então, você vem aqui, faz uma bolinha. Vem com o pincel, esfumaça pra fazer um fundo de luz seca. Ó, espalha. Aí, por último, você faz uma luzinha. Tá? Então, nós vamos fazer isso em todas, do mesmo jeitinho. Terminar aqui primeiro, né? Depois eu volto com as luzes. E por último, gente, com o pincel zerinho e o verde pântano, nós vamos fazer esses galhinhos aqui, ó. Eu já fiz com o pincel zerinho e o verde pântano. E depois, com o branco, uma pequena luz, tá? Então, aí, assim, a gente já finaliza essa parte aí das cerejas. Eu vou mexer aqui no pano, pra gente descer e fazer o barrado, tá? Então, deixa eu tirar tudo aqui, arrumar minha mesa, que tá uma bagunça de tinta pra tudo que é lado. Então, eu vou arrumar e aí eu já mostro pra vocês aqui o barrado, tá? Vamos lá, gente? Eu separei aqui o barrado. Ele é igual a todos que nós fizemos até agora. Tem 25 centímetros de largura. E depois, aqui no meio, nós vamos inverter e fazer o outro lado, certo? Os furinhos têm que bater certinho pra poder fazer o outro lado também. Então, eu separei aqui, como tem uma jogada de florzinhas, de corações aqui, eu separei três cores só. Então, nós vamos fazer vermelho, essa parte aqui que tem o coração com as flores. Acho que vermelho é essa florzinha também, né? O que vocês acham? Tô inventando aqui moda, gente. É, verde no arabesco, certo? E azul turquês, verde, verde country, que é a cor que nós usamos lá pro fundo, né? Aqui em cima. Então, vai combinar. E o azul turquesa que nós usamos também aqui na tigela, tal, pra fazer os furinhos, os demais detalhes. Então, vamos por etapas. Vamos começar. Pincel pituar já fica com dois, três na mão aí, porque a gente vai usar três. Nós vamos começar com os vermelhos aqui. Tudo que é vermelho a gente vai pintar. Eu tô com o pituar bem pequenininho aqui, gente. Número quatro. E vai pegando tinta, que é vermelho escarlate, e tira o excesso e vem. Ó, nós vamos fazer todo esse espaço aqui com o vermelho. Não tenho pressa, não há necessidade de correr. Faz com capricho, vai devagarzinho, que vai dar tudo certo, tá? É assim que eu ponho na minha cabeça, na minha mente. Tem que fazer devagar, com paciência. Não tem por que correr, né? Acaba errando e borrando tudo. Então, eu vou preencher todas essas florzinhas, o coração aqui, esse lado, e essa flor aqui de cima com o vermelho, tá? O arabesco, então, com o verde country. Tira o excesso. Nunca se esqueçam disso, tá? Pra não borrar por baixo. Se você quiser, você pode fazer esse extenso aqui, de barrado, de uma cor só. Um azul turquesa, ou mesmo esse verde country. Mas eu acho que a beleza tá nessa mistura de tintas, vocês não acham? Essa jogadinha aqui, que eu acho que vai ficar legal. Três cores num extenso só. Fazer as estrelinhas também. Elas tão bem próximas aqui. Tem umas estrelinhas aqui, gente, ó. Agora sim, eu vou lavar o pincel, porque eu gostei desse pincelzinho aqui pequenininho, viu? Deu certinho pro espaço. Eu gostei. Mas deixa eu usar o meu mesmo. Agora, com o azul turquesa. Vai bem maior esse pituar, né? Nós vamos fazer o que sobrou. As bolinhas. Tá? Tudo, tudo aqui, olha. Tudo nós vamos fazer. Tudo com azul. Inclusive, aqui fora também, ó. As bolinhas aqui dentro. É tudo, tá, gente? Só que vai só até aqui. Só até aqui, hein? Cuidado. Ó, só faz isso aqui, porque daqui nós vamos continuar, tá? Então, vamos lá? Tudo com azul? Tudo azul. Pronto, gente. Vamos ver como é que ficou? Opa. Olha que bonito, combinando com o nosso projeto. Aí, dá uma limpadinha. Um paninho sobre o estêncil, porque nós vamos virar ao contrário agora, né? Então, ele tem que tá limpo. Praticamente, ele já sai seco, né? Então, não vai, não vai ter problema. Aí, vem aqui, vira ao contrário, encaixa certinho aqui, olha. As bolinhas têm que estar na mesma posição. Passa a fita crepe pra não ficar dançando, pra ficar firme, né? E vamos fazer esse lado de cá, exatamente igual a esse lado que nós fizemos. Vamos começar com o vermelho, né? Todas essas florzinhas aqui, ó. Esse lado aqui com vermelho. Depois, os arabescos com verde country. Vermelho também aqui, né? E o resto, tudo azul turquesa. Pronto, agora já fiz esse lado. Aí, certinho. E vamos colocar quinta-feira, bem aqui no centro, ó. Mais ou menos nessa direção. O espaço que sobra é certinho. Vamos pôr uma fita crepe aqui, pra não mover, ficar quietinho. E que cor que nós vamos fazer a letra, hein, gente? Hum... Azul? Não. Eu acho que o... O azul ardósia, né? Vamos pôr a azul ardósia. Que é a única cor que tem lá em cima, que eu não coloquei. O preto também. Preto pra combinar com os botãozinhos da batedeira lá em cima. É isso mesmo. Vamos de preto ou de verde pântano. Fazer a letra aqui. Pincel pituar. Segura bem o estêncil. E vamos passar aqui em volta. Vocês estão gostando, gente, dessas técnicas diferentes aí da semaninha? Com o estêncil, eu acho que é bem rápido de fazer e dá um visual bem colorido, né? Colorido é comigo mesmo, gente. Eu acho que tudo que é bem colorido fica muito bonito. Claro que tem que combinar as cores, né? Senão fica uma pintura de carregação. Pronto, quinta-feira. Olha lá, que legal. Combinou mesmo o preto, destacou bem. Eu vou agora... Tô pensando, gente, eu tenho um estêncil aqui, ó, de folhinhas. Tá vendo? Cheio de folhas. Tô pensando em colocar umas folhas aqui em volta, saindo. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar diferente, né? Deixa eu arrumar aqui, então, o meu pano. Pra gente colocar, então, os extensos, um extensos de folhagens aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, com verde pântano, que é mais forte, né? Aí, destaca bem. Saindo aqui da batedeira. E é onde você quiser, tá? Porque vocês têm aí o extensos de folhas e vocês escolhem o espaço que vocês querem colocar. Eu sou meio exagerada, acabo colocando bastante folhinhas. Olha lá, que bonitinho, né? Aí, você vai escolhendo outros espaçosinhos, assim, nos cantinhos das folhas, fica legal. E já vou mostrar pra vocês o trabalho finalizado. Pronto, gente, trabalho finalizado. Olha só que legal. Todo trabalhado, todo pintado, diferente, né? Eu também gostei. Fiz as folhinhas aqui nos cantinhos. Espero que vocês tenham gostado e que vocês pintem muito. Agora, nós vamos pra sexta-feira. Ô, que beleza! Já estamos chegando no final. Tchauzinho! Um beijo pra vocês! Tchau, tchau!